E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Anjo Masters. No vídeo de hoje, vamos fazer um negócio que já faz um tempinho que a gente fez, a gente precisa atualizar, a gente está precisando atualizar isso, que são, aliás, é a lista dos maiores financiamentos coletivos de jogos analógicos aqui do Brasil, certo? Vai ter RPG, jogo de tabuleiro, jogo de cartas, dados, acessórios, jogo de miniatura, miniatura, livro-jogo, um montão de coisa, certo? Então, essa lista, a gente fez o último vídeo, foi em 2019, a respeito, a gente fez um vídeo e uma live falando a respeito, certo? A gente vai botar os cards aqui, o vídeo, e também, essa lista deu um trabalho grande pra gente fazer, foi muito trabalhosa, assim, porque desde então eu não tinha atualizado as coisas, então eu tive que cavucar muito financiamento coletivo, tinha muita coisa que a plataforma não aparecia quando a gente colocava e tinha que pesquisar os financiamentos e tudo, eu não estava acompanhando tanto ainda mais, assim, nessa época, e deu um bom trabalho pra gente cavucar e achar essas coisas, certo? Mas, por isso, então, por isso, a gente merece seu like, porque esse vídeo deu bastante trabalho, e a gente está fazendo ele com muito carinho, porque é um conteúdo muito legal, muito interessante, que muita gente gosta, certo? A gente fazia isso quando a gente estava no site lá no Minas Morro, e as pessoas achavam legal e tudo, tinha discussão, o pessoal falava muito, tinha uma boa repercussão, então a gente trouxe pra cá e estamos fazendo aí, beleza? Então, a lista, vou lá dizendo, a lista mudou um bocado de coisa, desde a última, então, compensou fazer essa atualização, certo? Então, dê o seu like nesse vídeo, se você não é um assinante do canal, assina o canal, que tem conteúdo muito legal e tudo, no último vídeo a gente fez um guia de compras aqui pro Natal, pra você presentear o jogador de RPG querido que você tem, a gente tem o vídeo também dos mais vendidos da Amazon, né, também, de RPGs e jogos de tabuleiro, enfim, a gente tem muito conteúdo interessante, normalmente, fora resenhas e outros materiais de dicas e muita questão de discussão que a gente traz também aqui, certo? A gente fomenta aqui. Nós temos vídeo nos sábados e, às vezes, quando dá tempo, a gente faz vídeo na quarta-feira também, beleza? E, se você gostar desse vídeo, também compartilha com seus amiguinhos, você pode gerar uma discussão boa aí entre vocês, no grupo de WhatsApp, nas redes sociais e tudo, manda esse vídeo pra turma aí, pra vocês terem que discutir aí antes dos seus jogos e depois dos jogos também, né? E também nos siga nas nossas redes sociais, tem muitas imagens que a gente vai colocar aqui nas tabelas, se você quiser ver com calma, a gente vai disponibilizar elas no nosso Facebook, nosso Twitter e no nosso Instagram, então siga-nos lá também, aqui do lado vai estar aparecendo e também os links vão estar na descrição do vídeo. Beleza? Vamos começar aqui, né? Já com o primeiro lugar, né? A lista dos primeiros lugares. Sim, vamos ter muita atualização nessa lista. O primeiro lugar, temos um jogo novo, o quarto lugar também e o nono e o décimo lugares temos mudanças, mudanças grandes, significativas, né? Ou seja, da lista de 10, 1, 2, 3 e 4 lugares tivemos mudanças, certo? Novidades. Então, vamos lá. Já Henrique pode botar a lista aí, a tabela, com os 10 financiamentos coletivos finalizados com maior arrecadação até 18 de 11 de 2021, que foi quando a gente atualizou a tabela. Então, depois disso aí, a gente não se responsabiliza, vamos fazer essa próxima lista, atualizar essa próxima lista se der tudo certo ano que vem, certo? Então, temos aí já uma grande mudança. O Tormenta RPG, o Tormenta 20, aliás, que era o primeiro colocado dessa lista anteriormente, caiu para a segunda, porque temos The Witcher Old World, que a conclave editora trouxe para o Brasil, que bateu o inédito, a inédita marca de 2.229.191 reais arrecadados, cuja meta era de 100 mil reais. Ou seja, é o primeiro, é o jogo de tabuleiro, RPG, enfim, jogo analógico, que, ou como o pessoal na França gosta de falar, é jogo social, que bateu a marca de 2 milhões de reais arrecadados. E também é um jogo que tem a meta inicial mais elevada, 100 mil reais. O financiamento dele foi alcançado em 20 de 6 de 2021, agora recente, e foi apoiado por 1.095 apoiadores, certo? Essa última coluna que temos aqui, reais por apoiadores, é uma métrica que a gente faz, que é uma métrica só de diversão, não tem muito sentido ela. A gente pega só o valor arrecadado e divide pela quantidade de apoiadores, né? Dá um valor X aí. Tanto é porque não tem muito valor de métrica isso, porque, às vezes, o financiamento, o cara apoiou, a maior quantidade das pessoas apoiou a meta básica e tudo, ou um valor mais baixo, mas esse valor mais baixo, a meta básica dele é um valor superior a de outros jogos, outros financiamentos, ou então a meta, o valor arrecadado foi baixo e as metas, os pledges, né, são baixos também, enfim, não faz muito sentido, né? Às vezes, quando o valor arrecadado não é tão alto, mas o jogo é apoiado por muita gente, é esse número baixo. Quando o valor arrecadado é muito alto e o jogo é apoiado por pouca gente, é só uma brincadeirazinha que a gente faz aqui de métrica, não faz muito sentido. Também a gente não usa a métrica de porcentagem arrecadada, porque, às vezes, essa métrica, ela meio engana um pouco, porque, às vezes, o jogo tá, sei lá, a meta de 100 mil reais, arrecadou 101 mil reais, né, tem uma moscazinha pulando aqui, tem uma meta de 101 mil reais no final do financiamento e, sei lá, um financiamento que botou a meta de 1 real, bateu 1 mil, acaba tendo uma porcentagem maior, certo? Outra coisa que é importante a gente falar é que nós levamos em consideração só os financiamentos coletivos que obtiveram sucesso. Seja na modalidade de tudo ou nada, né, o que se não bater a meta não financia, ou na modalidade flex que ainda assim será financiado mesmo se bater a meta. Nessa modalidade flex, a gente fez uma nota de corte, né, se pelo menos conseguir arrecadar 10% do valor do financiamento, a gente conta, se não, a gente nem descarta, certo? Dito isso, né, nós falamos aqui, voltamos para a nossa lista aqui dos 10 maiores financiamentos. O Tormenta, que até então era o primeiro lugar, disparado, né, caiu para a segunda, mas está com uma distânciazinha ainda para o primeiro, né, mas ainda com uma distância bem grande para o segundo colocado, que é o Pathfinder, segunda edição, né, conforme vocês podem ver na tabela, e seguido de um outro financiamento que entrou agora, que é o Pathfinder Guia do Mestre e Guia Avançado do Jogador, também na New Order, né, New Order emplacou três financiamentos coletivos aqui no top 10. Então, então, esse do Guia do Mestre, tudo, é interessante a gente falar, porque são dois materiais que foram postos para financiamento, mas sempre eles colocam outros conteúdos também, por exemplo, o livro básico, essa música aqui voando, o livro básico e outros materiais também, né, do financiamento que acaba encorpando mais esse valor arrecadado, né. E daí para baixo, até o oitavo lugar, não temos grandes novidades, né, só o Caçadores da Galáxia, que esse é a primeira edição, teve a segunda edição que não chegou a bater um valor tão elevado quanto o desse da primeira, certo? No nono lugar, temos um jogo, que é o Teotihuacan, da Bucaneiro Jogos, que 217 mil, né, e 15 reais arrecadados, 35 mil, que também foi agora em 8 por 6 de 2021, que eu acho que é bem interessante porque foi um valor elevado, e eu, e assim, eu nem estava sabendo desse financiamento. Então, assim, é interessante que alguns financiamentos batem metas elevadas mesmo, eles estão dentro de uma bolha pequena de conhecedores, tanto é que esse jogo foi financiado por 387 pessoas, né, é o do top 10 é o que teve menos apoiadores. Então, assim, foi uma bolha. Talvez se esse jogo tivesse tido alcance maior, né, tivesse obtido um valor arrecadado muito maior, né, ficou só uma determinada quantidade de pessoas que ficou sabendo. Também conta, também, nisso, a questão do período que nós estamos, né, de crise econômica, desemprego elevado, pandemia, dólar elevado, um monte de desgraceira que a gente está tendo atualmente, que não permite que as pessoas tenham esses gastos com material supérfluo como jogos, né, e não acabem não participando desses financiamentos coletivos, né, e, enfim, infelizmente. E o décimo lugar, né, é o cult, divindade perdida, né, que a gente tem até vídeo aqui que fala, a gente fala dele, falamos de muitos materiais dele também, que foram lançados, né, ele bateu 215.817 na décima colocação, método de 25 mil reais, em 8 de 12 de 2020, né, que é um jogo bem interessante também, no cult, né. Mas vamos falar de RPGs em específico daqui a pouco, certo? A gente vê que tivemos uma alta, muito grande, de valores arrecadados. Só que eu quero fazer uma pequena comparação aqui com o Kickstarter do jogo que foi o mais, que houve a maior arrecadação, né, lá no Kickstarter nos Estados Unidos, que foi o Frosty Raven, né, que é um jogo irmão, primo, sei lá, do Groomhaven. Então, esse jogo aqui, só ele, arrecadou 12.969.608 dólares, né, na média de 500 mil dólares. Eu não nem convertei isso pra real, que é uma avacalhação. Vocês vão ver depois o quanto isso, é, 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 mensurar isso em relação aos valores que, arrecadados aqui no Brasil, né, de financiamento coletivo. É, supera tudo, tudo de financiamento bem sucedido de jogos aqui no Brasil, só um jogo que está lá nos Estados Unidos, né. Obviamente, tem alcance maior, é em dólar e tudo, a economia deles é maior que a nossa. Enfim, tem vários fatores. Tem muita gente que compra, aqui do Brasil, que compra lá, esses financiamentos. Então, tem toda essa, essa, essas diferenças. Por exemplo, 83.193 pessoas que, que financiaram esse jogo. Tem muita diferença, né. Então, só pra vocês terem uma noçãozinha aqui, certo. Vamos voltar pro nosso aqui, nosso BR. Vamos para, para os 10 maiores financiamentos coletivos de, é, jogos de RPG, certo. Nessa outra, nessa outra lâmina aqui do, do nosso PowerPoint, né. Aqui, nós temos como maior financiamento de RPG o Tormenta 20, continua, da mesma forma. Segundo o Pathfinder, segunda edição, da mesma forma. O terceiro foi o Pathfinder, Guia do Mestre e Guia Avançado do Jogador, né. Aí temos o chamado de Cthulhu, também na New Order. A New Order botou, dos cinco primeiros, botou três, né. A Cult, de Unidade Perdida, é o quinto maior. Shadowrun, né, também outra New Order. O Forbidden Lens, da Sagem Editora, né. Vemos aqui também ele. O chamado de Cthulhu, Cthulhu Pulp, também na New Order, tá lá. O Castelo Falkenstein, né, da Reto Punk, né, o nono. E o Forge in the Dark, né, da Bureau, que foi o, agora em nove de, nove de 2021, também entrou, né. O Forge in the Dark, é interessante que ele, na realidade, são três jogos, né. É o Blades in the Dark, o Skun and Villainy, e tem outro que agora não fui o nome. Acho que é Banda of Blades, se não me faz a memória. Então, eu tava com esses três jogos dentro desse financiamento. Então, tem essa peculiaridade também, né. Mas, basicamente, a gente tem jogos pesados aqui, né. Jogos de nome, né. Tormenta 20, que agora tá entre os mais jogados da plataforma, o 20 vai ganhar ficha nova lá, vai ganhar um monte de coisa, um monte de funcionalidade lá dentro. E permanece ainda como o de RPG mais bem-sucedido, né. Pathfinder 2ª edição, que é um jogo bem popular aqui no Brasil. Brasil também, estou jogando ele, em breve teremos resenha dele também. Esse Mattel, sempre que tem alguma coisa do Pathfinder, ele bate meta, enfim. Chamado com tudo, um outro jogo extremamente popular aqui no Brasil. Tem o Cult, um jogo incrível, incrível, incrível mesmo. Vou contar pra vocês. Temos resenha dele, li ele novamente. A gente fez resenha de outros materiais, vamos falar mais do Cult. Teve um vídeo que a gente falou também do Cult, né. Dele, um pouquinho dele, o horror cósmico do Cult. E vamos falar mais dele no futuro. Shadowrun, 5ª edição, outro jogo de peso pesado da New Order. O Fall of Eden Lens, também vencedor de N's e de vários prêmios recentes também. E o Chamado Cthulhu, uma versão diferente do Chamado Cthulhu, né, Cthulhu Pop. Castle Falkstein, um dos jogos mais incríveis de RPG que temos em português. E o Forged in the Arc, também. Só daqui a gente tem na New Order. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, metade da lista da New Order aqui, né. Dos 10 maiores financiamentos de RPG, metade da lista da New Order. Enfim, eles sabem mexer com essa questão de financiamentos coletivos. Vamos passar aqui à frente. Sigamos. Aqui, nós temos a lista dos 10 financiamentos com mais apoiadores, né. Que tiveram mais pessoas botando grana lá pra apoiar o projeto, né. Temos jogos que são recentes, temos jogos que são antigos, né. Assim, disparadamente na frente, temos o Tormenta 20, com 6.352 apoiadores. Segundo lugar, o Patifair na segunda edição, 1.674. Masmorra de Dados, que ganhou edição nova também, né. 1.309. O Runicard Dungeons, que eu não sei no que fim levou esse jogo. 1.182. The Witcher, que tá em quinto lugar na maior quantidade de apoiadores. 1.095. Caçadores da Galáxia, que tem edição nova também. 1.057. Dogs, um jogo bem legal, bem legal. Temos aqui, tem o jogo de tabuleiro dele, que é muito legalzinho também. 920 apoiadores, chamado Cthulhu, New World 917, Heróis e Monstros, Calanga Analógico, também um jogo de cartas. 762. E Shadow Run, quinta edição, 742 apoiadores. É uma métrica bem interessante. A gente vê que não tem, em média, assim, não tem tanta gente que apoia financiamento, não. Acho que a questão das vezes a gente não ter conseguido se preparar para aquele financiamento, não ter tido tempo para saber antes que vai haver esse financiamento, um período de tempo, às vezes, curto para eles. Enfim, acaba que muita gente, ou até a divulgação mesmo, às vezes, não chega a tanta gente. Nós vamos para a próxima lâmina aqui. Temos aqui, na realidade, duas, né? Que é a quantidade de jogos financiados por tipo, né? Aqui, o RPG é mais fácil de produzir um jogo de RPG do que um jogo de cartas ou de tabuleiro, né? Aqui fica meio óbvio isso que, se juntando um jogo de tabuleiro de cartas, não dá a quantidade de jogos de RPG que foram financiados. 159 contra 61 jogos de cartas, 60 jogos de tabuleiro e acessórios foram 32. Sendo que esses acessórios são acessórios para RPG, como mapas, tokens, miniaturas, jogos de cartas também, para jogos de cartas, jogos de tabuleiro também, incluindo essa conta as miniaturas para RPG, foram 32. Livros de jogos foram 3, foram poucos, são livros de jogos financiados, e jogos de miniaturas, né? Que foram 2, que são jogos exclusivamente de combate de miniaturas. Miniaturinha lutando contra o outro, né? Não utilizável para RPG ou outros jogos. E a quantidade de apoiadores por tipo de jogo. A gente viu lá o Frost Raven, 80 e poucos mil, né? Só um jogo de RPG ao todo. Isso aqui, obviamente. Tem pessoas que apoiaram, eu, por exemplo, apoiei já vários projetos, né? Então, eu conto aqui várias vezes nessa lista. Não são pessoas únicas, né? Contagem por cabeça, mas a contagem de pessoas que apoiaram globalmente os projetos relacionados a RPG. Então, foram 42.628 pessoas que apoiaram, certo? Jogos de tabuleiro, 16.753. Jogos de cartas, 14.889. Acessórios, 4.314. Livros de jogos, 595. E jogos de miniatura, 580.3. Beleza? E aqui, aquela que eu falei, né? Maior relação de reais por apoiadores, né? Que basicamente é uma divisão na quantidade de valor arrecadado pela quantidade de apoiadores. Não é uma métrica que diga muita coisa, né? Mas temos aqui, ó, os 10. O The Witcher foi maior, né? Em 2035, 79. A Song of Ice and Fire, que se eu tivesse dinheiro nessa época desse financiamento, eu tinha pego esse jogo aqui, uma delicinha. As miniaturas dele são incríveis. E ele foi 1.333,52, né? A média. Mas, realmente, esse jogo aqui, o valor de apoio dele era alto. Era bem alto. Então, ele faz sentido. E tinha muitas miniaturas, tinha uns pacotes de miniatura que você fazia. Então, não dava pra você comprar só um pacote de miniatura. Então, era fácil, fácil você gastava 600, 700, 1.000 reais nesse financiamento aqui. O Galaxy Hunters, né? Que é a segunda edição do Caça 12 da Galáxia. Foi 824,70. O Teotihuacan, 568,10. Temos essas duas de miniaturas, né? De PVC. Primeira miniatura em PVC, o retorno do Apolo, o encadernador. Cosmo, da John Games. Também é o primeiro financiamento de miniaturas em PVC, né? Do Apolo, o encadernador. Mati-Finder, Guia do Mesh, Guia do Avançado Jogador. Ancient Terrible Things, Handbox. E Kimeron, miniaturas, coleção de criaturas e monstros. Teve a maior relação entre o contato de reais arrecadados e apoiadores. Já, por outro lado, a menor relação entre o valor arrecadado e apoiadores está nessa outra lista aqui. Que tivemos, basicamente, são jogos de RPG aqui. Tudo são jogos de RPG. Alguns são até coletâneas de jogos, enfim. Então, o Mythan X, o Burr... Esse aqui pegou aquele RPG monstro, né? Que pegou aquele meme, né? Na internet, em Dada das Trevas. Basicamente, são jogos de... Independentes. De estúdios, né? Estúdios. De jogos que, nesse caso aqui, a gente tem o Alampião Game Studios, né? Tem... Leva-se aqui na lavada, né? Por exemplo, o Mythan X, 16,90. Essa relação. De fato, esses jogos, eles têm... Valores de apoio bem baixos, né? Então, o que leva um bocadinho de gente a apoiar. Muita gente gosta, também, desses jogos mais indie, né? Mais diferentões. Então, é bem legal, também, essa parte aqui. O que acontece é que esses jogos, eles acabam ficando lá pra baixo da nossa lista, né? Na quantidade, no valor arrecadado, mas eles aparecem nessa métrica aqui. E aqui, a gente tem, nessa última... Nessa última... É a última? É a última. Nessa última lâmina, nós temos aqui os valores arrecadados por tipo de jogo. E também a quantidade de jogos financiados por plataforma. Aqui, a gente viu que RPG, ele tem uma quantidade muito maior do que jogos de tabuleiro. Mas jogos de tabuleiro acabam arrecadando uma quantidade grande de valor. Então, a gente tem um aparelhamento aqui, né? Por exemplo, jogos de RPG, eles arrecadaram 7.526.616 reais ao todo. E já jogos de tabuleiro, 5.871.21 reais e 68 centavos. Jogo de carta tá bem atrás. Acessórios, por incrível que pareça, arrecadaram o valor já perto também dos jogos de cartas. E os demais, livros e jogos de miniatura, já bem menos, né? Agora aqui, na quantidade de jogos financiados por plataforma, é um negócio interessante pra gente comentar a respeito. O Catarse, atualmente, é basicamente a única plataforma que tá tendo financiamento coletivo de jogos. Antes, a Kikant e a Ideami, que antes era Moverem Me, tinham financiamentos também, certo? Então, aqui, o Moverem Me foi o primeiro, a primeira plataforma de financiamento que foi o jogo do Violentina, que é esse que eu tô na camisa, aqui. Que foi o primeiro financiamento coletivo de jogos lá em 2014, se não me falo na memória. 2014? Não, foi em 2011. 2014? Se não me falo na memória. Eu vou só puxar aqui, pra ter certeza, mas se não me falo na memória foi em 2011. É, exatamente, 2011. Foi o primeiro financiamento coletivo de jogos bem sucedido, foi o Violentina. Hoje ele tá lá, na posição 227 da nossa lista aqui. Mas, tinha outras plataformas, tinha mais... Foi criado até uma plataforma própria, né, de financiamento pra jogos, também não foi muito à frente isso. E a Pensamento Coletivo tinha uma plataforma, também, dos financiamentos deles, né, que acabou só financiando um jogo. Na realidade, não foi um jogo, foi um acessório, tá lá. E outras plataformas foram criadas, só que essas outras plataformas não tinham acesso aos dados que a gente tinha necessidade pra fazer essas tabelas. Mas, acabou que só essas quatro plataformas a gente considerou na hora de fazer essas tabelas. Mas, praticamente, se você quiser financiar alguma coisa, financiamento coletivo, você vai conseguir, de jogos, né, você vai conseguir fazer pelo Catarse. É o mais popular, entre o pessoal dos jogos analógicos e tudo, RPG e tudo. Jogos de tabuleiro, o pessoal conhece mais o Catarse. E tem o Catarse Assinaturas também, que reforça muito isso. E é o que faz uma melhor divulgação. Enfim, tem mais condições, condições melhores. Eu não vou entrar muito nesse método, não. Mas, é o que dá melhores condições para essa questão do financiamento coletivo, né, em termos de jogos. Mas, assim, o que a gente tem a falar, a mais, é o seguinte. A gente faz o comparativo também, acaba fazendo o comparativo com os Estados Unidos. E é covardia. Só um jogo lá nos Estados Unidos consegue arrecadar muito mais do que todos os financiamentos bem-sucedidos aqui no Brasil, né. Então, não tem nem muita comparação. A gente compara com a América do Sul, né, que o Brasil está muito à frente. Se a gente juntar todos os países da América do Sul em termos de jogos, não se compara ao Brasil. É incomparável. E a Europa também está muito à frente aqui no Brasil, né. Embora que a Europa e os Estados Unidos vão muito para o Kickstarter, tem também as plataformas europeias que elas conseguem arrecadar muito mais do que nossas aqui. Até porque nós, economicamente, não estamos num momento bom. A gente não tem essa cultura de jogos analógicos tão forte. Quanto outros países, né, países da Europa, quanto Estados Unidos, Canadá. Então, a gente fica muito atrás, muito aquém. Mas, em comparação a outros países da América Latina, a gente está muito mais à frente. Então, reflete muito mais, a questão reflete muito mais no nosso mercado do que qualquer outra coisa. Qualquer comparação que seja feita será muito desproporcional, certo? Uma outra coisa, né. Um reflexo muito grande da nossa crise econômica desde 2015. A gente está no processo de crises econômicas, crises políticas, crises sanitárias, crises em cima de crises. Então, reflete muito, muito mesmo. Apesar de a gente ter tido recalações altas, muitos financiamentos bem-sucedidos, não tem a quantidade que havia antes, certo? Só para a curiosidade de vocês, a nossa lista de financiamentos bem-sucedidos aqui no Brasil chega a 320 financiamentos ao todo. Fechadinho 320. Há muito mais financiamentos, né. Alguns outros... Eu conto que há mais financiamentos bem-sucedidos que esse, mas, como eu falei antes, as plataformas não liberaram dados para a gente aferir. Então, a gente nem conta. Porque a gente não sabe de fato, sim. Foi ou não foi, enfim. Não tem como a gente atestar isso. Mas, 320, bem-sucedidos, mas um bom tanto que não foi, né. Então, nesse ponto aí de produção desse conteúdo, a gente está indo bem, né. E é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês. Deu trabalho, né. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, pode usar os comentários, que a gente vai conversando pelos comentários aqui do vídeo, certo? Deem um like também. Deu trabalho para fazer esse material. E compartilha com os teus coleguinhas que gostam dessas coisas curiosas, né. Essas coisas de mercado de jogos, de RPG, que a gente gosta de comentar aqui, certo? E tem muita coisa ainda a comentar a respeito do mercado de jogos. Mas vamos trocar vídeos mais pra frente. Então, também nos siga nas nossas redes sociais, que estão passando aqui do lado. Em que todas essas chabelas e tudo vão estar lá. Para vocês verem com calma, certo? E a gente vai comentando por lá também, beleza? Então, se você não é assinante, assina o canal também, que nos dá uma força muito grande. Então, valeu pessoal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.